Eu vou ganhar de você e você vai saber, eu vou ganhar de você. INSS, o seu não, não tirou a minha esperança nem o meu direito, referente a análise de um benefício em meu processo. Mas a AGU vai me dar um novo acesso, pois eu tenho o direito e tenho como provar. Eu vou ganhar de você, viu? Você vai saber. Olá pessoal, desculpa aí cantando aí meio feio, meio horrível, né? Mas mostrando aí que muitas pessoas vão vencer o INSS diante dessa ferramenta que está preste a entrar em vigor nesses próximos meses para ajudar muitas pessoas que estão aí com os processos na justiça ou que pretendem entrar na justiça, certo? Referente ao não recebido do INSS. Essa ferramenta vai trazer aí soluções, certo? Para aqueles que aguardam aí a segunda análise, né? Um estudo, uma análise, busca de direitos, acordos referente a processos que hoje se encontra aí indeferido pelo INSS. E na maioria deles, essas pessoas de fato têm direito e a justiça aí vai conceder e vai respeitar através das provas, dos documentos, das suas defesas apresentadas, certo? Portanto, aguarde e a partir das 16 horas vocês saberão mais sobre esse assunto. O nome do programa será Parcifica, certo? Que aguardo lá.